Você espera alguma coisa positiva dessa CPMI, Sakamoto? Não, essa é a resposta curta. É curto e grosso, não, não espero nada positivo. Espero absolutamente nada positivo dessa CPMI. Esse discurso, é claro, o bolsonarismo é muito bom nessa construção de narrativa. Então o que acontece? O discurso deles é basicamente o seguinte, eles querem ignorar todo o processo que fomentou e fermentou o golpe e dizer que aquilo não tem relação nenhuma com o golpe. Ou seja, o fato de Jair Bolsonaro ter dito que as urnas eletrônicas eram uma fraude, o fato de Jair Bolsonaro ter dito que o TSE estava mancomunado com o Lula, o fato de Jair Bolsonaro ter dito que Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes eram canalhas, criminosos e tudo isso mais, o fato dele ter dito que no Brasil um ato como o 6 de janeiro, o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos, seria muito pior, o ato dele ter armado os seus apoiadores e depois ter dito para eles para que fizessem o que fosse necessário em defesa daquela visão dele estreita de democracia, o fato dele ter fomentado a ira dos seus seguidores, ele ficava em silêncio, mas via redes sociais, Bolsonaro TV e todos os outros elementos focados pelo Caluxo, aquilo ia se fermentando a atos golpistas e ao longo de meses, na pós-eleição, o fato dele ter, junto com o Anderson Torres e o Silvio Neivasques, da Polícia Rodoviária Federal, travado a ida de eleitores lulistas para a eleição e depois os seus seguidores terem dito que os lulistas não sabiam votar e deveriam ser impedidos de votar. Então, ou seja, tudo aquilo caminhou para o golpe de 8 de janeiro, tudo aquilo levou o golpe de 8 de janeiro. O que os bolsonaristas, neste momento, com tudo fazem? Eles querem dizer que tudo isso aqui não tem nada a ver com isso aqui, ou seja, que causa não tem a ver com efeito, de você ter contato com Covid não deixa você doente, né? Ou seja, eles estão querendo implementar uma espécie de cloroquina política exatamente para tirar o deles da reta. O problema é que causa leva efeito. Isso desde o início dos tempos. Você tem ação e reação. Não fica apenas nas leis de Newton, mas também está nas relações sociais e nas relações humanas. Vão tentar usar a CPMI para combater isso, para evitar isso. E pode ser que eles consigam juntar uma parte da população. Só que, na minha opinião, isso não vai mudar a linha de investigação e o curso de investigação da Polícia Federal e também qualquer decisão de Alexandre de Moraes. Pelo contrário, quanto mais a CPMI for ir para um lado ruim e perigoso, por outro lado, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal vai tentar reequilibrar.